e aí pessoal ó minha primeira pitaya plantada aqui ó mostrar minha lavoura para vocês primeiro aqui ó lavourinho de tomate esse ano ela não produziu bem não não foi para frente não mas tá aí o tomatinho esse tomatinho aqui produz bem todo ano mas esse ano tá devagar vamos ver que vai produzir mais agora que tá na seca né quanto mais seco melhor o tomate né mas o foco que hoje é meu prantio aqui da primeira pitaya rapaz no vaso olha só o acabamento já tá aí prancada bem bem incomodada aí olha só puse uma cobertura de mato em cima seco para manter a umidade mas olha só a danada já a tamanho dos rambos né tá bonita daqui seis meses já tem fruta vai subir subir vai chegar no pneu no pneu ó vai fazer a copa né tô na expectativa dessa copa aí pessoal ô pitaya eu queria saber qual que é essa variedade aqui rapaz ó o rapaz me deu uma muda mas não sabe que verdade que é que alguém subir no grupo aí nas redes sociais só vendo aqui o a muda saber identificar saber qual que é o qual que é a variedade dela pessoal dá uma dica aí dá uma sugestão aí pessoal mas tô animadinho hein primeira pitaya é plantado no vaso e quero plantar mais agora plantar de várias qualidades aqui da vermelha da branca vai fazer aqui um pitaya aqui em casa aqui vou tirar o tomate vou encher de vaso de pitaya agora rapaz olha lá pessoal ó deixei nascer até aqui ó um pé de ata o tamanho que ele tá tá bonito deixei dois pezinhos de pezinhos de atos aí junto com meus tomatinhos tem os tomatinhos maduros já pessoal olha o tanto aí ó tenho que fazer uma coletinha hoje ó que faz ano passado produzido demais 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 mas esse ano tá devagar tinha um pézinho de quiaba ó um pézinho de quiaba que rendeu rapaz ó olha que eu fiz umas três vezes com esse pézinho de quiaba aqui mas ficou para semente aí agora para plantar de novo pessoal e aqui mas vamos lá para pitaya pitaya que é meu foco é que saber só qual que é a variedade mas tá bonita e já ganhei mais uma vou plantar do lado aí vou plantar duas pessoal ó e foi tudo esse plantinho aqui foi tudo ganhado pessoal ó tudo ecológico ó peguei uma bacia ali plantei peguei um caibo na obra peguei um pneu ó fiz uma estrutura foi tudo reciclado isso aí pessoal não gastei nada pessoal fica reclamando e porque que não consegue plantar nada tudo é caro olha aí ó não é que é fácil ó tudo de obra peguei areia peguei esteco né tudo nas obras aí fiz meu primeiro plantio de pitaya pessoal né voltando às origens aqui né de tecno agrícola aqui ó vamos estudar bastante para dominar essa área agora da pitaya pitaya é minha vida pitaya quem gosta de pitaya deixa uma uma dica para gente aí pessoal é e ver quem sabe que é o carro essa variedade que isso através da planta valeu e até no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.